Antes de começar, um recado pra você que é membro do canal, porque hoje, nessa quinta-feira, lancei o podcast Dois Anões e Um Queixo, em que Lucas Carrano conta o dia em que foi extorquido no Daguestão. O cara esteve lá na terra do Habib e passaram a perna nele quando ele foi trabalhar num evento do Brave. Ficou bem engraçada a história, eu e o André participamos também. Então, se você é membro do canal, no final dessa resenha eu vou deixar o link aqui do lado pra você clicar. Se você não é membro, agora é a hora. Custa R$2,99 pra você ser um membro anão calvo e escutar todo mês o podcast Dois Anões e Um Queixo. Aquele podcast mais intimista, mais nas internas de histórias que um de nós três, a gente vai variando, vivenciou durante esses 10, 15 anos cobrindo esportes de combate. Beleza? Vamos pro vídeo. Vocês lembram que num episódio do Chaves, o Seu Madruga acha que tá muito doente, quase terminal? E aí o Chaves chega na sua casa com novidades e diz, Seu Madruga, o senhor não vai morrer. No momento em que o Seu Madruga fica feliz e se enche de esperança, o menino retruca, vão matar o senhor. A cena lembra um pouco a situação do menino Kelvin Gastelon, que com 84 quilos enfrentou um verdadeiro pelotão de fuzilamento, com Israel Adesanya, Robert Whitaker e Jared Cannonier. Literalmente três dos quatro melhores do ranking. Não deu muito certo, aí o cara vai lá, decide fazer das tripas coração, tira força de vontade de sabe-se lá onde pra bater de novo 77 quilos, coisa que não faz há oito anos. E quem é escalado pra recebê-lo de volta nos meio-médios? Isso mesmo, Chave Katakmonov, o grande bicho papão da categoria. Um cidadão que na opinião de nove entre dez fãs vai vestir esse cinturão cedo ou tarde. Direto e reto, desde aquela guerra de cinco rounds em que levou três knockdowns e saiu com o rosto desfigurado, acho que Gastelon nunca mais foi exatamente o mesmo. O seu cartel não mente, é até impressionante. Até aquele dia ele era 17-3 no MMA, daquele dia em diante é 2-5. Também pudera, ninguém volta daquele tipo de experiência traumática exatamente o mesmo. Ainda que seja jovem, algum tipo de cobrança sempre tem. E contra esse nível de concorrência na categoria de cima, a quilometragem foi acumulando e Gastelon se viu no caminho sem volta. A decisão de voltar pros 77 quilos, onde não fica tão baixo e curto, é sábia, porque diminui o impacto dos golpes e, quem sabe, aumenta um pouco o tempo útil de carreira. Pra isso, claro, terá que fechar a boca como nunca. Dieta bem restrita e abdicação total, botando a carreira em primeiro plano, talvez de forma até inédita. Se ele vai conseguir, não sei, vale a tentativa. O que impressiona aqui é a má vontade da empresa, do UFC, do matchmaker com ele. Será que não valia um testezinho sequer só pra ver se o cara é capaz de bater os 77 quilos depois de tantos anos? Nada disso. Toma aí logo o Chupa Cabra, um cara com 17-0, com 100% de letalidade, pro cérebro chacoalhar mais um pouquinho e a gente entender de uma vez por todas se vai ou racha. Por outro lado, o Chavka Trakmonov é o sexto do ranking. Então, se o Gastelon chega já com o pé na porta, já fica ali pertinho do topo. Tinham lutas melhores e até menos sanguinárias pro Gastelon? Tinham, como o próprio Belal Mohamed, que tá aí um pouco de bobeira, enquanto não anunciam Leon Edwards e Kobe Covington. Mas é o que tem, não é o que gostaria que tivesse. É alto risco, alta recompensa pro americano e a situação pro Nômade também não é tão diferente. Porque o Chavka Trak tá pegando alguém de nome, é verdade, mas completamente desranqueado nessa divisão. Isso significa que uma vitória não o leva necessariamente pra perto do Tyroshot. Muito provavelmente ele mantém a posição no ranking. Mas é aquele negócio, quem não tem cão, caça com o gato. Durinho, por exemplo, é seu companheiro de treinos na Kill Cliff e tá com o ombro machucado. Próximo. Hansat Kimaev vai migrar pro peso médio. Kamaru Usman vai lutar com o próprio Hansat. E Belal Mohamed, que na teoria tem o Tyroshot na mão, não vai topar o Chavka nem por um c****. Ou seja, entre pegar um cara mais curto, em uma fase mais de nome, e alguém mais atrás no ranking, Chavka foi pelo caminho da visibilidade e da notoriedade. Sinceramente, acho que fez certo. Médio risco, média recompensa, vai. Mas não se enganem, existem riscos sim. Gachlon tem poder de nocaute nas duas mãos, com 77 quilos é bem poderoso, pra quem não se lembra, e soca bastante em linha, bem em linha. Contra Jeff Neal, na última rodada, a gente viu o Chavka muito agressivo, se abrindo e sofrendo exatamente com golpes em linha. Até a dança da galinha ele fez. Gachlon, pelo menos, tá encarando o desafio da melhor forma possível, com otimismo e esperança. Abre aspas. Acho que em relação a estilo, sou horrível pra ele. Ele só vai pra frente, às vezes é até meio desleixado em pé, e eu vou capitalizar em cima disso. Ou eu vou aterrissar minhas mãos, ou vou botar pra baixo e finalizar. Mas primeiro, a gente tem que ver aí como esse corte de peso funciona depois de oito anos. Segundo, que pode haver uma diferença de velocidade a favor do cazaque, que já tem 14 centímetros a mais de envergadura. Se adicionarmos confiança, momento e quilometragem à questão, é claro que o favoritismo cai no colo do Rakimonovi. 60-40, na minha opinião. Sim, Gachlon tem alguma chance. E sim, o UFC poderia ter pego bem mais leve pro cara tentar se reinserir na categoria e repavimentar o seu caminho. Mas vale frisar que ele também não se ajudou muito. O Nômade desafiou nas redes sociais, ele até pra parecer ali macho, imediatamente disse sim, e o Carrasco apenas enviou os contratos. Agora, meu amigo, se vira, segura essa bronca. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o casamento? Acham que o Kelvin Gaston pode parar o volume absurdo e soterrante de Shavka Trakmonov com as suas mãos pesadas no momento que ele tá voltando a bater 77 quilos? Ou é uma cagada de luta pro cara e ele vai se lascar por completo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo e se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante. E se você é membro do canal, não perde o podcast Dois Anões e um Queixo. Ficou muito divertido. Eu, André Carrano, quase 20 minutos de bate-papo extra pra vocês. Clica no link aqui embaixo e confere. E aqui em cima você confere a resenha de ontem que foi sobre Charles do Bronx versus Anderson Silva. Quem foi maior? Quem é o melhor lutador entre eles? Essa questão voltou à tona com uma declaração do treinador do Charles, o Diego Lima. Clica aqui que você confere tudo. Grande abraço a todos e obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.